Esta é a primeira edição do evento que tem o objetivo de valorizar e estimular a prática de várias atividades físicas e recreativas. O grupo de dança do Sesc se apresentou e mostrou muita disposição. A importância destes jogos é motivar a pessoa da terceira idade a uma prática desportiva saudável, proporcionando uma integração social e também motivando eles ao envelhecimento ativo, proporcionarmos isso e um envelhecimento ativo através das atividades esportivas, recreativas e de lazer. Os jogos da terceira idade seguem até domingo. Cerca de 400 integrantes participam do evento. As competições esportivas acontecem em vários locais da cidade. Estão sendo disputadas 14 modalidades. Além de Poços, tem participantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Competidores de Poços já exibem com orgulho algumas medalhas conquistadas. Amanhã nós participaremos do vôlei adaptado para a terceira idade e esperamos conquistar uma medalha de ouro. Faz muito bem para a gente. A gente faz muita amizade, além do exercício. É muito bom. Eu adoro participar daqui. Amanhã nós teremos, na parte da manhã, competições de tênis de campo lá no Calto Clube. Aqui no CES teremos o vôlei adaptado, teremos o xadrez. No domingo teremos a bótia, teremos malha, teremos atletismo, teremos truco. Então são várias modalidades que fazem parte deste evento.